Oi gente, hoje é domingo, tô dando uma limpadinha na casa. É o seguinte, tá tudo meio bagunçado, mas eu decidi fazer um vídeo pra vocês que eu gosto particularmente de assistir bastante, que é o que tem na minha geladeira. Eu ia fazer, eu tava querendo fazer o do mercado, mas acabou que essa semana não dando tempo, a gente fez o mercado na sexta-feira, porque a gente tinha um compromisso no sábado, então a gente fez o mercado e quando a gente faz o mercado dia de semana é super corrido, sábado é super tranquilo fazer o mercado, mas na sexta, porque a gente tem hora de colocar as meninas na cama e tudo é super corrido. Eu queria justamente ter mostrado pra vocês a compra que a gente fez, eu já tinha feito, eu fiz vídeo de mercado antes aqui, mas faz bastante tempo que eu não faço. Gente, não ligue, tá todo sujo aqui, tá gente? Minha cozinha. Mas eu quero mostrar então, eu vou fazer o vídeo de geladeira agora pra vocês, o que tem na minha geladeira. Eu gosto bastante desse vídeo, eu assisto, eu na verdade só faço o vídeo que eu gosto, né? Que eu gosto de assistir. E depois eu vou fazer também, eu acho que eu vou fazer hoje mesmo, o que tem na minha dispensa. É bacana pra, sei lá, ter ideias de comida diferente e eu super assisto, porque eu gosto, entendeu? De olhar o que tem na geladeira das pessoas. Enfim, então eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha geladeira. Lembrando que a gente faz mercado de duas em duas semanas, pode parecer bastante, mas eu juro pra vocês que em duas semanas, a gente foi do mercado na sexta, hoje é domingo. Em duas semanas, assim, 70% vai embora. Eu vou mostrar o que dura mais pra vocês, vou comentar, mas o que eu não comento, que eu não falo nada, é porque realmente acaba em duas semanas. Aqui eu tenho dois pré-adolescentes, mais duas crianças. Os pré-adolescentes comem de um jeito que eu não entendo aonde vai parar a comida. Enfim, então a gente come bastante. Vamos sair da geladeira pra vocês, tá? Essa é a geladeira, dessas de duas portas, né? Antigamente eu achava que ela era pequena, mas na verdade ela não é tão pequena quanto eu imaginava. Vamos primeiro abrir a parte da geladeira. A gente não liga porque tem restinho de comida, eu vou falar pra vocês também, até os restinhos das comidas, tá? E vamos em parte. A gente é uma família que toma muito leite. Ó, aqui tem, em cada fileira tem quatro, tá? Então são quatro, oito, dezesseis. Isso aqui, gente, vai tudo em duas semanas, tá? E tem mais um galão de leite lá embaixo também, que eu vou mostrar pra vocês depois. Então aqui tem dezesseis. Aqui acho que não tem um litro, tem mais que um litro. É meio galão, ó, um litro e oitenta e nove. E oitocentos e noventa, né? Alícia, baixa um pouquinho o vídeo, filha, o teu vídeo. Os meus filhos, eles tomam muito leite, porque eles tomam muito cereal. Então por isso que vai tudo, gente, sério mesmo. Esse aqui é o café do meu marido. Olha o tamanho da xícara de café dele. É de cerveja, chope, sabe? Ele tomou de manhã, aí ele deixa um pouquinho gelar, aí ele toma mais tarde, mais um pouquinho. Lá no fundo tem um restinho de Nescau das crianças, que eu guardo também, porque é leite orgânico, leite bom. Então mesmo que as crianças deixem o restinho da Nescau, eu guardo porque eu sei que eles tomam depois. Aqui é o morango, que eu recém cortei e limpei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Aqui tem um restinho de empadão, que a gente comprou ontem, e frango fritinho, tipo daqueles empanadinhos fritos, que a gente comprou ontem também, então é um restinho de comida. Lá no fundo tem dois potes de chantilly. Esse aqui é dois potes de chantilly. Tá, deixa eu pôr aqui de volta. Aqui é coxinha, gente. Aqui é coxinha. O meu marido comprou dez coxinhas ontem, aí sobrou acho que umas três. Então ainda tem coxinha aqui. Aqui é um pacote de bagel. É tipo uma rosquinha salgada, a gente gosta de ter. Aqui é mais pão. É tipo um pãozinho italiano, daqueles comuns. Deixa eu pôr de volta o morango aqui. A de baixo é ovo. Gente, vai tudo isso de ovo nas duas semanas, tá? Aqui tem, já foi três já, que eu fiz bolo. Eu faço muito bolo, a gente faz muita coisa com ovo, sabe? Então assim, vai tudo isso aqui em duas semanas. Às vezes falta, nos últimos três dias, assim, ainda falta. Então esse aqui é ovo. Esse aqui é vinagrete, que eu gosto de comprar tudo assim, bonitinho. Esse potão também vai em duas semanas. Esse aqui é mix de salada. Salada orgânica. Uma delícia essa salada. É uma misturinha. Aqui na gaveta tem... Ai, essa gaveta é tão chata. Vou tentar tirar aqui pra vocês. Geralmente é bom tirar com as duas mãos, sabe? Mas como eu tô com uma ocupada... Ai, porque tá prendendo aqui. Tá, peraí. Enfim. Mas assim, na verdade, acho que dá pra eu mostrar. Ai, pronto, consegui abrir. Tá, aqui é... Presunto. Tá, presunto. Acho que eu tô muito perto da câmera, né? É um pacotão de bacon já fatiado. Aqui é um pouquinho de queijo em pedaço. E aqui, gente, são dois potes enormes de queijo fatiado. Isso aqui a gente usa muito queijo, sabe? Esse aqui é provolone. Aí ele é fatiado. Aqui tem... Dois quilos? Não, 907 gramas. Dois quilos, né? Porque é quase um quilo aqui e mais um ali, ó. Então tem dois desse pote, tá, gente? Agora eu quero ver o pôr de novo aqui. Deixa eu tirar aqui, depois eu pôr. Gente, o meu marido que arruma e eu não gosto de... Vocês vão ver que o congelador eu não vou mexer demais, tá? Eu vou mostrar meio por cima o congelador, porque o congelador é complicado. Aqui é suco, um suquinho orgânico que a gente compra de jarra. Acho que eu já comentei em um dos vídeos com vocês esse suco. A gente compra geralmente uns quatro desses, pras duas semanas. Esse aqui é mais leite orgânico, mais um galão. Galão geralmente é 3 litros, 780. Isso também vai. Deixa eu tirar esse aqui pra vocês. Aqui, gente, é o seguinte. Esse Philadelphia aqui já tá terminando. Ó, tá sujo aqui. Desculpa, gente. Sujeira de algum bolo que eu passei aqui. Semana passada eu fiz bolo, então com certeza é o chantilly do bolo. Esse aqui é um Philadelphia, gente, que já tá terminando. Então a gente teve que comprar outro. Esse potão de Philadelphia aqui, ele geralmente dura um mês, tá? Então esse aqui já tava terminando. Já tava na quarta semana, então a gente comprou outro, tá? Já no finalzinho. Esse aqui é um creme de alho, que a gente compra, gosta de fazer com torradinha. Gente, esse aqui é patê do gato. Esse aqui é um patêzinho que eu compro pro gato. Eu coloco ali, depois que eu abro, eu ponho na geladeira. Então é do gato, aquele lá. Deixa eu pôr o galão aqui de volta. Falei do suco. Aquele lá... Ai, isso aqui é uma delícia, gente. Deixa eu até pôr na frente pra gente lembrar que tem. Esse aqui é alcaxofra, coração de alcaxofra. A gente já usou o pote todo. É uma delícia. Em molho branco, fica uma delícia. Em pizza. Ai, é muito gostoso. A gente comprou já mais uns dois desse pote, porque é muito bom. Aquele lá é azeitona, um potão gigantesco. Aquele potão dura, meu, uns dois meses. Aquele pote pra gente. O que eu tô falando que dura, eu tô comentando, né? O que dura. O que eu não comento é o que não dura. Tá. Agora aqui essa parte é pão. Pão vai tudo, gente. Nas duas semanas. Esse aqui é pão de hambúrguer. Pão de cachorro quente. Pão de hambúrguer. Aqui tem queijo. Esse aqui é queijo azul. Aquele queijo... Como é que chama, gente? Aquele queijo azul, sabe? Cheio de bolor. Gorgonzola. Aqui é queijo ralado pra pôr em cima de macarronada. Parmesão. É um pacote. E pão. Muito pão. Pão de hambúrguer e pão de cachorro quente. Aí aqui embaixo. Brócolis. Cenoura. Tomate. Mais cenoura. Agora vamos pra... Pra cá. Aqui é manteiga. Manteiga orgânica. Esse aqui é sem sal pra fazer bolo. Essa é salgada pra comer. Esse aqui é um pouquinho de manteiga de bolo também. Tá? A salgada eu já tô usando. Salgada pra comer, né? Esse aqui é de bolo. Gente, esse aqui é meu pote de... De... Uma... Ketchup. Esse aqui dura. Bastante. Esse aqui dura, meu... Cerca de uns meses. Aí, a gente comprou grande. É... Isso aqui é molho de... De... Salada. Orgânico. Molho italiano. Isso aqui dura um mês, mais ou menos, pra gente. Um potinho desse. De molho. Esse aqui é alho. Que tá terminando. Então eu pus ao contrário. Ele é assim, na verdade. Mas tá terminando. Eu pus assim. Já comprei outro ali. Isso aqui bem menor. Na verdade, eu comprei menor, porque não achei. Mas que eu gosto de comprar grandão, assim. É... Esse aqui é molho... Tipo um molho inglês. Que o Paulo tempera, às vezes, as carnes. Esse aqui é um molho texano. Que o Paulo também tempera as carnes. Orgânico. Aqui embaixo, mostarda. Do mesmo tamanho do ketchup. Dura bastante tempo. Maionese não dura tanto tempo. Maionese pra gente dura um mês. Esse pote. Esse aqui dura uns três, pelo menos. Mas maionese dura bem menos. Dura um mês. Tanto que a gente já comprou. Esse aqui já tá no fim. É... Pimenta do Paulo. Geleia de morango. Da Elisa. Que ela gosta de geleia de morango. Esse aqui eu acho que é probiótico. É probiótico. Aí esse aqui é vanila. É a essência de baunilha. Aí aqui tem uma massa de tomate. Que a gente não terminou de usar. Aqui tem essência de reche. Que é o extrato. É uma delícia. Isso aqui, na verdade, é pra boost o sistema de defesa do corpo. Então, quando, tipo, tá todo mundo se gripando muito fácil e tal. Geralmente eu boto uns desse pra dar uma ajudada no sistema de defesa. Esse aqui é vinagre orgânico de maçã. Esse aqui é uma calda muito gostosa de amêndoas. Acho que é a zanotti. Esse aqui é mais pimenta do Paulo. Esse aqui é um óleo de cannabis. Que também serve pra mesma coisa do... Desse aqui. É pra ajudar no sistema de defesa do corpo. Então, às vezes, eu misturo no leite. Misturo no nescau, alguma coisa. Esse aqui, gente, é a minha tentativa fracassável. De tentar substituir o açúcar. É molasses, calda de molasses. A única pessoa que gostou da família foi a Elisa. E eu não sei mais o que fazer com essa calda. Eu tenho dó de jogar fora. Porque ela é muito boa. Muito rara, assim. A tal da calda de molasses. Mas, meu, não é gostosa. A Elisa gostou. Mas ninguém mais gostou. E refrigerante. Nosso pecado. Tá aí, gente. Essa é a geladeira. Agora vamos pro congelador. O congelador, gente... Não vou conseguir mostrar absolutamente tudo. Porque é bem complicado mexer no... O congelador é aquela coisa que se você tira um, cai tudo. E você nunca mais põe, entendeu? É mais ou menos assim. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês o que eu consegui. Primeiro aqui. Na porta. Isso aqui é... Waffle pronto. Só pra... Só pra... Então, geralmente o café é rápido. Põe na forma. Põe no forno. Fica tostadinho. Uma delícia pra comer com qualquer coisa. Com calda, com geleia, com nutella, com manteiga. Muito bom. Mais wayfull. Aqui é uns pãozinhos que a gente tinha. Eu boto no congelador pra não estragar. Esse aqui é uma massa fresca. Acho que de queijo. Quando quer fazer uma massa rápida, é só jogar um molho meio pronto por cima. Juntar, macarrãozinho. Mais wayfull. Aí ali em cima fica as salsichas de... De hot dog. Que eu gosto de fazer pras crianças, orgânica e mais wayfull. Tá, gente? Agora vamos aqui pra baixo. Gente, aqui eu não vou fuçar muito, tá? Aqui são os restinhos, ó. Aqui tem... Esse aqui é mais... Mais... Como é que chama? Chantilly. Aqui é um saco de pimentão que eu congelei. Aqui, gente, é aquele pote daquele molho, mas na verdade é feijão. Ali... Se não me engano, aquele pote ali é um molho branco que eu fiz e que sobrou. Molho branco muito bom. Aí eu congelei. Aqui embaixo é ricota. Também congelada. Deixa eu jogar pra lá, que se não... Ah, aqui é tudo o restinho, gente. Ali tem um pacotinho de... Eu reaproveito os pacotes, sabe, gente? Ali tem um pacotinho que eu pus arroz, eu acho. Que tinha sobrado. Arrozinho. Aqui é um pacote de fruta congelada pra fazer smoothie. E embaixo tem só restinhos, sabe, gente? Lá no fundo acho que tem restinhos de... Almôndega. Acho que... Ah, ali, tá vendo? Aquele pacote, ele é um restinho de almôndega que a gente não terminou. Que a gente compra pronto. Esse aqui é chiquinito, tipo aqueles nuggets, né? De frango orgânico. Papatão. Aí aqui... É... Pizza. Aqui também é pizza. Esse aqui também é pizza. De orno. Esse aqui é um macaroni and cheese. Pronto. Tamanho família. Esse aqui é uma lasanha. Pronto. Tamanho família. Esse aqui é um corn dog. Que o Paulo às vezes compra essas besteiras. Eu não gosto porque tem salsicha comum. Eu não curto essa salsicha comum e não curto dar pras crianças também. Mas o Paulo às vezes compra um pacote de algum junk food. E dessa vez foi o corn dog que ele quis comprar. Aqui é sorvete. E batata frita. Basicamente o que tem aqui nessa parte é sorvete e batata frita. Tem esse potão de sorvete. Aí tem batata frita dessa. Tem batata frita dessa. Tem batata frita temperada. Aí mais pra lá tem mais pote de sorvete. Aí se eu não me engano tem outro pote de sorvete. Ah não. Ali é batata frita. Aqui pote de sorvete. Pote de sorvete. Embaixo vocês viram que é batata frita. Eu acho que aqui tem mais um pote de sorvete. É. E mais batata frita ali no canto. Pra basicamente esse andar todo de pote de sorvete e batata frita. Aqui tem mais um chiquenitos. Que esse o Paulo gosta. Que é tipo aqueles de popcorn. Assim sabe. Aqui atrás gente. Tem. É. Almôndega. Esse pacote aqui é de almôndega pronto. E carne moída. Duas bandejas de carne moída. Ai meu Deus. Tomara que eu consiga pôr aqui de volta. Aí eu falei pra você que o. O freezer é algo assim que. É complicado de mexer. Pronto. Aqui em cima. É frango. Aqui também é um frango. E esses dois são duas bandejas de carne. Com. Então esse é o meu freezer. Pronto gente. Essa é a minha geladeira. Deixa eu voltar aqui com vocês. Fechou? Fechou. Deixa eu voltar aqui com vocês. Uff. Pronto. Essa é a geladeira. Que eu mostrei pra vocês. Então isso que tem na minha geladeira. Lembrando que. Assim gente. Eu sei que parece exagero. Principalmente a parte dos congelados. Mas eu juro que. A parte de pizza. Eu juro gente. É assim mesmo. Os meninos. Eles comem cerca de dois lanches. Depois. É assim. A gente toma o café da manhã. Aí depois tem o. Porque aqui não tem almoço. Né gente. É lanche. Então depois tem um lanche. Logo. Aí. Que seria o horário do almoço do Brasil. Aí tem outro lanche. Que seria o horário do lanche mesmo. Né. As três da tarde. Aí tem a janta. Né. Mas enfim. Então são dois lanches. E o café da manhã. Fora os snacks que eles comem. Então assim. Vai. Sabe. Quando chega a hora de fazer. Já compra de novo. Já um dia antes da compra. Já tá a geladeira. Já bem vaziozona. Sabe. E é isso gente. Então o próximo vídeo. Eu vou fazer hoje mesmo. Mas pra não ficar muito longo. Esse eu não vou fazer tudo junto. E eu vou fazer o que tem na minha dispensa. Tá. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.